Se não zento de ti Minha força não pode me sustentar Se não zento de ti Meu sonho não vai se realizar Sou areia na beira do mar Pássaro sem ninho pra morar Barco a deriva em alto mar Se de tua presença eu me ausentar Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Respirar Tua presença é pra mim O remédio que não deixa o meu coração Parar de te adorar Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Respirar Tua presença é pra mim O remédio que não deixa o meu coração Parar de te adorar Se não zento de ti Minha força não pode me sustentar Se não zento de ti Meu sonho não vai se realizar Sou areia na beira do mar Pássaro sem ninho pra morar Barco a deriva em alto mar Se de tua presença eu me ausentar Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Respirar Tua presença é pra mim O remédio que não deixa o meu coração Parar de te adorar Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Respirar Tua presença é pra mim O remédio que não deixa o meu coração Parar de te adorar Se eu não te adoro Eu morro Se eu não te adoro Eu morro Minha alma grita Socorro Se eu não te adoro Eu morro Se eu não te adoro Eu morro Se eu não te adoro Eu morro Se eu não te adoro, eu morro Minha alma grita, socorro Se eu não te adoro, eu morro Se eu não te adoro, eu morro Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Respira Tua presença é pra mim O remédio que não deixa o meu coração Parar de te adorar Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Respira Tua presença é pra mim O remédio que não deixa o meu coração Parar de te adorar Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Tua presença é pra mim O oxigênio que me faz respirar Senhor, Tu és a fonte que me faz viver Tua presença é paz que faz meu coração cantar feliz Se tudo vai bem, quero estar contigo, meu amado E no diamão, Tu és meu amigo A rocha é onde estou seguro Ao meu lado vou a jovem Venço vales, venço montes e posso avançar É a sombra de Tuas asas que eu encontro forças pra voar Se apenas nunca vivo Ou se passo por espinhos Sei que estás aqui Rocha os teus e nos teus braços E o que faz é confiar em Ti Confiar em Ti Senhor, Tu és a fonte que me faz viver Tua presença é paz que faz meu coração cantar feliz Se tudo vai bem, quero estar contigo Meu amado E no diamão, Tu és meu abrigo A rocha é onde estou seguro Ao teu lado vou mais longe Venço vales, venço montes e posso avançar É a sombra de Tuas asas que eu encontro forças pra voar Se apedras no caminho Ou se passo por espinhos Sei que estás aqui A descanso nos Teus braços E o que faço é confiar em Ti E o que faço é confiar em Ti Senhor, Tu és meu escudo e fortaleza Confio em Ti Confio em Ti Cada dia Mais e mais Ao teu lado vou mais longe Venço vales, venço montes e posso avançar É a sombra de Tuas asas que eu encontro forças pra voar Se apedras no caminho Se apedras no caminho Ou se passo por espinhos Sei que estás aqui A descanso nos Teus braços E o que faço é confiar em Ti Jesus A descanso nos Teus braços E o que faço é confiar em Ti Jesus A descanso nos Teus braços E o que faço é confiar em Ti Me escolheste entre muitos para reinar E das malhadas me chamou para ser Teu Com o Teu santo óleo me ungiu Dos inimigos Tu livraste a minha vida Me deste mais do que eu podia merecer E hoje estou aqui pra Te adorar Estou blindado Teu escudo me protege Fui escolhido separado para Teu louvor Com alegria eu canto No meio do Teu povo Com as mãos levantadas Se invocamos Tua presença aqui E entre o Rei da glória Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e todo poderoso Ele é o Rei da glória O Senhor forte e todo poderoso Me escolheste entre muitos para reinar E das malhadas me chamou para ser teu Com o teu santo óleo me ungiu Os inimigos tu livraste a minha vida Me deste mais do que eu podia merecer E hoje estou aqui pra te adorar Estou vingado, teu escudo me protege Fui escolhido, separado para teu louvor Com o ame que eu canto no meio do teu corpo Com as mãos levantadas e voltamos Tua presença aqui E entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor forte e todo poderoso Ele é o rei da glória Rei da glória Estou brindado, teu escudo Me protege Fui escolhido, separado para teu louvor Com alegria eu canto No meio do teu povo Com as mãos levantadas Nós encontramos Tua presença aqui E entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O Senhor forte e todo poderoso Ele é o rei da glória O rei da glória Rei da glória Glória Preciso rever meus caminhos E avaliar os meus passos Abandonar todo o embaraço Que me fez parar Preciso render meus conceitos E minhas verdades a Cristo Lembrar que eu sou servo E Ele meu Senhor Sendo assim Já não vivo eu Agora Cristo vive em mim Devo tomar a minha cruz E devo segui-lo Nunca deixá-lo E renovar a cada dia A alegria de o servir Que o Seu reino Sua vontade Sejam verdades Que me conduzam Para os braços do meu Senhor Oh, 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 oh Abandonar todo o embaraço que me fez parar Preciso render meus conceitos e minhas verdades a Cristo Lembrar que eu sou servo e Ele meu Senhor Sendo assim, já não vivo eu Agora Cristo vive em mim Devo tomar a minha cruz e Devo segui-Lo, nunca deixá-Lo E renovar a cada dia a alegria de O servir Que o seu reino, sua vontade Sejam verdades que me conduzam para os braços do meu Senhor Preciso seguir ao meu Mestre Pois Suas palavras são vida E nelas encontro saída Para os enganos do coração Devo segui-Lo, nunca deixá-Lo E renovar a cada dia a alegria de O servir Que o seu reino, sua vontade Sejam verdades que me conduzam para os braços do meu Senhor Sejam verdades que me conduzam para os braços do meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Jesus Oh, oh, oh Cansado, sozinho, penso até em desistir Em meio à tempestade, ouço tua doce voz A me dizer Descansa, confia, lembre-se, estou aqui Sou teu pai, te amo, meu amor por ti não mudará Irás vencer Então a tua mão me põe de pé E a tua palavra renova minha fé E descanso Pois a tua paz me leva além Do que eu possa entender e crer É o que me faz par Cansado, sozinho, penso até em desistir Em meio à tempestade, ouço tua doce voz Cansado, sozinho, penso até em desistir Eu aqui, sou teu pai, te amo, meu amor por ti não mudará Irás vencer Então a tua mão me põe de pé E a tua palavra renova minha fé E descanso E descanso A cada dia me põe de pé A cada dia me guardou E descanso E descanso Estou seguro Estou seguro E descanso E descanso E descanso É o que me põe de pé É o que me basta É o que me põe de pé E descanso E descanso E descanso E descanso Faz-me Faz-me Descanso Faz-me Repousar No teu amor Faz-me ouvir Tua voz Quero estar onde tu estás Faz-me ouvir E no seu brudito Tua vontade Todos os meus dias me verei Adorarei Teu nome És a ração Do meu louvor Ração Do meu louvor 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 Distance de ti Não quero ficar Sem a tua presença Senhor Me ensina a viver E a permanecer Confiando que podes fazer Atrai o meu coração pra ti Quero em teus braços estar És o lugar seguro Em que eu quero habitar Faz-me descansar em tua graça Faz-me repousar no teu amor Faz-me ouvir Tua voz Quero estar onde tu estás E no centro de tua vontade Todos os meus dias me verei Todos os meus dias me verei Adorarei Teu nome És a ração Do meu louvor E nada poderá E nada poderá Me separar de ti Eu sou teu e tu és meu Faz-me descansar em tua graça Faz-me descansar em tua graça Faz-me repousar no teu amor Faz-me ouvir Tua voz Quero estar onde tu estás Quero estar onde tu estás E no centro de tua vontade Todos os meus dias me verei Adorarei Teu nome És a ração do meu louvor Meu Senhor Meu Senhor Tração do meu louvor Uh, uh, uh... Eu sei que é difícil suportar Adversidades podem vir Lutas e provações não podes desanimar Você tem um Deus que pode tudo As tuas lágrimas Ele recolhe Não pense que Jesus te esqueceu Sozinho não estás Levanta e caminha Melhor do que parar É em Deus confiar Só Ele é o teu auxílio Sim, Ele é ajuda Maior que o teu problema É Deus que pode resolver Só Ele é braço forte Sim, Ele é o cheiro Toda dificuldade tem hora e dia pra acabar As tuas lágrimas Ele recolhe Não pense que Jesus te esqueceu Sozinho não estás Levanta e caminha Melhor do que parar É em Deus confiar Só Ele é o teu auxílio Sim, Ele é ajuda Maior que o teu problema É Deus que pode resolver Só Ele é braço forte Sim, Ele é o cheiro Toda dificuldade tem hora e dia Toda dificuldade tem hora e dia pra acabar Só Ele é o teu auxílio Sim, Ele é ajuda Maior que o teu problema É Deus que pode resolver Só Ele é o teu auxílio Sim, Ele é o teu auxílio Sim, Ele é o teu auxílio Toda dificuldade tem hora e dia pra acabar Mas o que Deus tem pra ti Durará pra sempre Não negará Sua bênção Mas o que Deus tem pra ti Durará pra sempre Não negará sua bênção Não negará sua bênção Vou te adorar enquanto o sol dura Vou te buscar enquanto eu posso achar Vou te clamar enquanto houver forças em mim Pois em meio à aflição Tu irás me levantar em Suas mãos Quero te entregar meu coração E confiar minha vida só a Ti E declarar que Te amo Senhor Quero Te entregar meu coração E confiar minha vida só a Ti E declarar que Te amo Senhor Vou te adorar enquanto o sol dura Vou te buscar enquanto eu posso achar Vou te clamar enquanto houver forças em mim Pois em meio à aflição Tu irás me levantar em Suas mãos Quero te entregar meu coração Quero Te entregar meu coração Tu és aquele em quem eu posso descansar 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 Minha vida sou a Ti E declarar que Te amo, Senhor E declarar que Te amo, Senhor E declarar que Te amo, Senhor Amém Um dia terei você, então Serei muito mais feliz E mesmo se o mundo for contra nós Nosso coração erguerá a voz A voz que se ouvirá, então Não perderá o poder De ser mais que simples voz Muito mais Nossos corações Se unirão em paz Um só coração E um só futuro Firmados em Deus Feitos por Deus Por Deus Um só coração Em Jesus Em Jesus Seguro E os anos serão Testemunhas Do nosso amor Um dia o Senhor Um dia o Senhor trará pra nós O selo da união E as pedras E as pedras que vão rolar Não terão Forças pra mudar Nossa direção Todo nosso amor Todo nosso ser dará louvor Aquele que nos uniu E comprovou o Seu amor Em Jesus No seu sacrifício No seu sacrifício De amor na cruz Um só coração E um só futuro Firmados em Deus Feitos por Deus Deus, o Deus, um só coração Em Jesus seguro E os anos serão testemunhas do nosso amor É do nosso amor É do nosso amor É do nosso amor Um só coração E um só futuro Queimados em Deus Feitos por Deus O Deus, um só coração Em Jesus seguro E os anos serão testemunhas do nosso amor E os anos serão testemunhas do nosso amor O Deus, um só coração Ondas lá no mar Cantam para ti uma canção E pra te adorar O sol se ergue de manhã E ao se for Continua a te adorar Prostrado aos teus pés Toda terra Reconhece que tu és Deus, o majestoso Criador Senhor Tens o domínio em suas mãos E a sua glória enche a terra e o céu O rei Sobre as nações Sobre as nações Tu és Senhor E o seu governo Não tem fim E todos Pois ante a ti Irão cantar E só tu és Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor E pra te adorar E pra te adorar Prostrado aos teus pés Toda terra Toda terra Reconhece que tu és Deus 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 O majestoso Criador Eis o domínio em suas mãos E a sua glória enche a terra e o céu O rei Sobre as nações Sobre as nações Tu és Senhor E o seu governo Não tem fim E todos Pois ante a ti Irão cantar Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Só tu és Senhor Meu Senhor